Olá amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás TV Vaqueira, olha gente que cena bonita aqui ó, os carneiros aqui, a gente vê aqui ó, nasceu um carneirinho agora mesmo, Jó falou ali que nasceu um carneirinho agora mesmo, foi o primeiro parto que ele fez, é o carneiro, nós temos aqui, Jó nasceu agora? Ih, estou vendo ali, a mãe ainda está, e foi a primeira vez, ele chegou já trabalhando, isso aqui ó, isso é um, olha ela falando, acabou de nascer, ainda tem sangue ali pelo chão, nasceu, já está mamando para ficar forte, aí ó, vixando ali de raça, é bonito né gente, olha aqui é porco, tem um porcão nesse, é grande viu, e as galinhas, aqui mais uns porquinhos menores, e aqui as galinhas, as galinhas, Oxem, já estão pondo, já estão pondo aqui as galinhas de Jó, aí já está pondo Jó essas galinhas, vai ter deitado aqui ó, ó, já está deitado aqui, dá mais a menacir por dia, quantos ovos? Ah, todo dia, ó, cadê? Ah, isso aqui é, a irmã é nova né? Olha aí gente, que coisa bonita aqui ó, Eita, olha aí ó, é, já está tão grande, pescoço pelado, estou vendo ali, Vixe, cada bichona aí, parabéns, aí ó, já começou essa criação, a gente mostrou ele com essa criação, Olha gente, que coisa bonita também, é um pé de coco, Ô Jó, e tem quantos, essas galinhas aí, estão com quanto tempo já? Quatro meses agora, né? Quatro meses, então 120, 120 dias né, então? É, está sendo por, 120 dias, ó, é galinha, vai ser para colocar ovo né? É, aí ó, TV Vaqueda mostrando, Jó é meu irmão mais velho, Ó, vamos entrar aqui ó, tem uns pintinhos ali, As galinhas são de raça, ó, 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 tem uns galinhas, tem galo aqui no meio também ó, Então é isso gente, a TV Vaqueda trazendo aí algumas imagens, Jó está por ali também, está visitando mais uma vez, tudo bem? Valeu aí, Ó, aqui uns coxas é com a, com o cano, É para água, para colocar água ali de comida, ó, Então inicia essa, essa criação, Faz mais ou menos aí uns, uns 120 dias né, No máximo 120 dias, E a TV Vaqueda resolveu passar aqui para mostrar a todos vocês, Então gente, aquele abraço, né? Ó, aqui, essa aqui tão, Tão, Deitada, viu? Aí ó, Então aquele abraço gente, Vamos embora, Terminar aqui, Com essa ovelha que, Tá aqui cuidando, Do seu filhotinho que nasceu, Agora há pouco, Abraço! Tchau, 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 Obrigado.